Beleza pessoal, Fabiano aqui novamente do site Cultura em Peso Estou entrevistando aqui os meus amigos do Lemori, Hardcore O Lemori HC é uma banda espetacular, eu pensei já faz um tempinho já, uma banda lá de Fortaleza Os caras acabaram de lançar um single novo, um single chamado Quimera E estão preparando aí um EP, um lançamento de um EP futuramente, não sei quando Não sei se já está pronto, talvez a gente possa conversar em cima disso, possivelmente Mas é isso aí, se vocês quiserem apresentar para o pessoal, a banda, fica à vontade aí Salve galera, aqui é o Charles, baixista da banda O Elton aqui está comigo também, a banda é formada hoje em dia por um quarteto Que é eu, o Elton, o Bruno Almada e o Paulo Henrique E é isso, a gente toca Hardcore Melódico E estamos aí na atividade Banda formada em 2010, correto? Isso Correto Primeira pergunta que eu quero fazer é em cima, obviamente, do single, escutei o single Gostei pra caramba do single Eu postei no Instagram lá o single, já teve um pessoal já elogiando, assim, que nem conhecia a banda Pô, Fabiano, não sei o que, esse cara bem limpo, essa gravação A gravação ficou excelente, sensacional, nem parecia uma banda brasileira Foi uma coisa que alguns até chegaram a dizer, né Ou é, parece uma banda gringa, não sei o que Porque realmente a produção, na minha visão Do single Ficou muito bem feita, a gravação ficou bem limpa Aí é isso que eu gostaria de saber, essa seria a primeira pergunta Como foi o processo de gravação Essa produção também O processo de composição do single Tem como vocês falarem um pouco pra gente sobre isso? Começa aí, meu Começa aí A gravação começou em agosto, setembro A gente começou a fazer pré-produção lá com o Henrique, o Henrique Marques, né O Pochete, que foi ele que gravou tudo Foi ele que fez a pré-produção também do EP Então a gente começou a pré-produzir na casa dele, ele tem o home studio A gente fez toda a pré lá E a gente começou a entrar no estúdio por volta de janeiro, se eu não tô enganado E a gente já até finalizou tudo Então começou lá atrás, agosto, setembro Viemos trabalhando as músicas Vão ser quatro músicas no EP E a gente até já finalizou já de gravata, tudo certo Saiu já o primeiro single E falta só terminar a mixagem, masterização das outras três Pra gente poder lançar tudo bonitinho aí pra vocês Sobre a letra desse single Eu escutei toda a discografia, pelo menos a maior parte Das músicas lançadas da banda Sempre percebi nas letras, crítica social Letras inteligentes Letras, sei lá, falando alguma Sobre desigualdade social O protesto, a crítica contra a injustiça, a corrupção Coisas desse tipo Letras falando sobre a vida Letras filosóficas, não sei E nesse single eu também percebi isso Uma letra falando sobre desigualdade social Algo desse tipo E já queria puxar um pouco essa pergunta Porque eu sempre gosto É algo pessoal Eu sempre gosto de perguntar algo em cima da capa Dos álbuns Ou do EP Ou do single, sei lá E a capa desse single Ele, se não me engano, é o quimera Com dois pontos Com pontos, né Em cada um Como se Pode estar enganado Como se estivesse fazendo alguma referência A algum planeta Ou sei lá Algum astro solar Do sistema Do universo Algo desse tipo Tem um sol Tem um Aí eu só gostaria de saber Sei lá Aquela capa Daquele single Ele tem alguma Elevância Referente à letra Da música E referente ao nome da música Quimera Qual é a referência Entre a capa A letra O tema da letra A crítica social Você pode responder isso Por gentileza Dá um salve, Inigo Pronto A letra em si Ela fala justamente Do mito Que é a meritocracia No caso E o lance De dar o nome de quimera Foi mais Em relação a isso A gente não queria colocar Um nome tão Previsível Mito E também já anotei Aquela Aquela ligação Com o ex-presidente Papa Como se a gente estivesse falando Exclusivamente dele E já é uma coisa Bem mais Abrangente O que a gente quer falar Na letra E a gente resolveu Chamar de quimera Por isso Por ser um mito Que é o mito Da meritocracia Digamos assim Tipo Que a galera Acredita muito Que Você consegue chegar Onde você quiser Apenas se esforçando E Na minha concepção Que foi A gente que escreveu A maioria da letra A gente entendeu Como isso E a gente queria Jogar isso Como um mito mesmo Como um E a capa Veio com o do Wellington Zen Nosso amigo aí É o Tom Ribeiro E A gente quis mais Essa pegada também A gente tentou Trazer ela Para uma pegada Mais pergaminho Uma coisa mais antiga Uma mitologia Não Eu percebi algo assim É E aí quando a gente Viu A gente meio que Não colou A gente deixou Essa coisa mais Astronômica Digamos assim Astronômica Meio para bugar A cabeça da galera Ficou animal Cara E é isso Então Conhecendo um pouco Da discografia da banda Meio que corrija Se estiver errado A banda Ela tem Fora os singles lançados A banda Se no mix ano Ela tem dois álbuns E dois IPs Correta Seria o primeiro álbum Lemore Lemore O Lemore O álbum Titulado Lemore Desculpa Segundo álbum Que seria valores inversos O primeiro IP Que seria o cotidiano E um IP ao vivo Não Live session Que você Para lançar também Então A minha pergunta Ela vem do seguinte O primeiro álbum Ela participou Do Maurílio Do Sweet Stands Que seria o álbum Lemore O segundo álbum Valores inversos Para a participação Do Sandro Turco Do Kane of Hate Correto Não sei se vocês Podem responder Ou se vocês quiserem Guardar algum segredo Mas aí você Vocês prepararam Alguma participação Especial Tem alguma Coisa Para ver Nesse lançamento Próximo lançamento Peças a lançar Para a gente A gente até tentou Até tentou Só que acabou Não rolando A gente tentou Rolou Rolou um papo Rolou uma conversa Mas Acabou não rolando Questão de agenda Não Porque não quiseram Participar E a gente Não tem problema Foi o Rodrigo Do Dead Fishing Então a gente A gente tentou Falar com ele Tipo assim Ele conhece a banda Ele curte a banda E tudo E a gente vai fazer Agora dois shows Com eles Agora Em maio Mas aí acabou Não rolando Agenda mesmo Deixei para o futuro A gente estava A gente estava Apressado para saltar O disco E ele estava Meio corrido É mais ou menos isso Aí só pegando O gancho A sequência Dos discos É o Lemory Primeiro O segundo Já seria o Valores Inversos Que é o EP Ou Desculpa O cotidiano Que é o EP É o terceiro disco Já vem o Valores Inversos E aí a gente soltou Uma série de Singles Até chegar Esse ao vivo Agora E agora vai subir O que merece A redenção Na verdade O novo trabalho Da gente Vai ser agora Legal E é isso E Já tem alguma data De lançamento Apresentar esse novo EP Que vocês vão lançar Ou A gente queria lançar Muito ele ainda em março Né Negão Mas acho que vai ficar Para o começo Do próximo mês A gente está esperando Realmente chegar Nas nossas mãos As mix de marchas Já só para subir E começar a divulgação E a gente crê Que já essa semana A gente já está Com tudo na mão Já para começar A subir Fazer divulgação Essas coisas Mas a gente já espera Agora entre o final De março Começo de abril Ele já está Nas plataformas Beleza Vamos agora Mudar um pouco De assunto Falar mais propriamente Sobre a banda Claro As duas próximas perguntas São perguntas Que eu adoro fazer Para toda a banda Ter entrevista A primeira É sobre as influências Que você tem Musicalmente falando E Talvez não Apenas musicalmente falando Talvez Talvez um cristão Sei lá Literário Algumas influências De algum escritor Algo desse tipo Tem bandas Que tem influência De filósofos Por exemplo Ou Falando sobre Influências musicais Não apenas no punk rock E no hardcore Como se vocês Têm influências De outros estilos Musicais também Talvez de outras bandas Vocês podem Explanar um pouco Mais para O pessoal Aqui do site Um pouco das suas Influências musicais É realmente Como o Charles Falou A gente é bem parecido A gente gosta Bem das mesmas coisas Assim Cara Punk rock E hardcore Dos anos 90 Bad religion Propaganda Bob Daddy Essa galera Penwise Essa galera Do mais puro Radicora californiano Ah Califórnia Millen Collins Toda essa parada Assim 90 A gente também É bem moderno Assim A gente gosta De coisas Bem novas Assim Sabe Tipo Brigham Brigham The Horizon Também é uma banda Que a gente curte Pra caramba Eu gosto E também O Negão Começou até Eu até mostrei pra ele Começou a gostar também Que é uma banda Chamada Bearton Banda também Animal Assim A gente gosta Das coisas antigas Clássicas Assim Legal Ego Essas paradas Mas também a gente gosta De uma roupagem nova Assim Sabe De uma roupagem mais nova Mais pesada Assim A gente também gosta E é basicamente isso A gente gosta Eu particularmente Sou bem atlético Assim Tipo Eu gosto de pop Pra caralho Assim Sei lá Rihanna Acho da hora Rihanna Tá ligado Acho legal Jason Timberlake Acho legal Tipo Bruno Matos Então Pô Gosto muito A música gospel Também Então Oficina G3 Pra mim É sensacional Assim O próprio trabalho Do Mauro Henrique Separadamente Do Oficina Eu acho genial Enfim Eu gosto Coisa pra A gente gosta Coisa pra caralho É isso aí Eu acho interessante Isso Uma das últimas Entrevistas Que eu fiz Não sei se vocês Conhecem Foi uma banda Com um palco Alistre de uma banda Chamada No Trigger Uma banda de Boston Hardcore Melódico Uma banda que eu sou Apaixonado Desde o primeiro álbum Eu perguntei Eu perguntei Fiz a mesma pergunta Pra ele Sobre a influência E um dos artistas Que mais influencia Ele Atualmente Principalmente É o Taylor Swift E tal Ele disse Cara Eu adoro Taylor Swift Eu acho interessante Isso Já pra quebrar Aquele estigma É punk rock Tem que ser aquilo Eu particularmente Eu gosto muito De rap Entendeu Também eu escuto rap Eu escuto rap Desde moleque Desde praticamente Desde quando eu comecei A escutar rock and roll E escuto Desde metal extrema Até rap Um reggae E eu vou me ensinar Eu já cheguei A sofrer preconceito De alguns Alguns caras Entre aspas Amigos meus Amigos meus Da cena Exatamente Por gostar de rap Entendeu Mas isso aí Pra mim Como creio eu Que vocês vão concordar também Isso é coisa de moleque Na minha visão Mas cada um Acredita o que quiser Mas já eu sou Mais mente aberta A contar isso Eu respeito isso Eu acho isso Bem interessante Entendeu Cada um escuto O que quiser Certeza É porque quando a gente É mais moleque A gente Quando é mais moleque A gente é mais Cabeça fechada Então a gente acaba Às vezes até gosto De outros estilos musicais Mas a gente tem medo De falar É porra É roqueiro Não pode falar Que gosta de pop Roqueiro Não pode falar Que gosta de rap De reggae Porra Por que não Por que não Não tem nada a ver Tá ligado Isso existe Do tipo de música Música boa E música ruim É isso Exatamente É A outra A outra pergunta Que eu quero fazer É uma pergunta Que eu sempre gosto De fazer também Acho Fundamental Perguntar E nunca sai De Todas as entrevistas Que eu faço É uma pergunta Que eu nunca deixo De perguntar Para a banda Nenhuma Que é Eu queria saber Como é que está Acontecendo atualmente A cena Do hardcore Aí na casa de vocês Em Fortaleza E não apenas em Fortaleza E no Ceará Se vocês têm Algumas bandas Para indicar Algumas bandas Cara São alguns amigos nossos Os caras estão destruindo Os caras estão tocando Muito bem Estão lançando Bons materiais Bons lançamentos Se vocês têm Alguma banda nova Sei lá Que gostaria de apresentar Para o público Do Cultura em Peso Apresentar a cena Das bandas Que atualmente Estão Trabalhando Então Não sei se Dá um salve Está falando Aqui da nossa região Aqui do Ceará Não é esse Cara Aqui Aqui em Fortaleza Começou Eu sinto Que começou A ferver de novo Sabe Essa cena Hardcore A própria Suíte Extense Está voltando Aí Os caras Acabaram de gravar Um DVD A gente vê Que está aquecendo Voltar As bandas Voltar Circular Aqui O próprio Rancore Sugarcane Deadfish CPM22 A cena está aquecendo Entrou uma produtora Que eu não conhecia Há tanto tempo Que é a Underground Produção Está dando muita força Para a gente Os caras estão sempre Trazendo bandas Estão articulando E eu acho A cena está aquecendo De novo Tem muita banda Aqui na cidade Boa Conhecendo A Deriva Bull Control Tem a galera Do Nordeste Também Que você já conhece Dilema Então Eu estou curtindo Eu estou curtindo Acho que De uns dois anos Para cá O negócio Começou a se movimentar De novo Tanto que a gente Já estava ali Meio que Numa pausa Vai Não vai Não Vamos continuar A gente ainda tem lenha Para queimar A parada ainda está acontecendo E é isso Tem muita banda boa Aqui em Fortaleza Principalmente Na cena do Ceará Se for falar Todo mundo Fica até com medo De esquecer Mas já falei Uma galera aí E é isso A gente está Está curtindo A cena está Aquecendo de novo E a gente Espero que se expanda Que a gente consiga Quem sabe Ficar mais próximo Ali do Sul-Sudeste Em relação a cena Local no caso Eu perguntei Em volta ao estilo Que vocês tocam Mas eu conheço Algumas bandas De Fortaleza Dentre elas Eu conheço Uma banda Chamada Microfilosofia Que eu fiz Uma review De um álbum Dos caras Acho que faz um ano Mais ou menos E Acabei pegando Uma saca amizade Com alguns membros Da banda E tal E Fortaleza Eu sei que Historicamente Ele é muito forte Também Tem muitas bandas boas Tanto em volta A punk Enquanto em volta Ao metal Também Uma cena muito forte Sim A próxima pergunta É referente a essa turnê Do Daddy Fish Que eu tava conversando Com o Alton Uma vez Vocês estão Pra fazer uma turnê Como seria essa turnê Apenas Pegando todo o Brasil Vi lá no Instagram De vocês Tem apenas Natal Fortaleza Mas Toca em outros estados Também Outros lugares Como seria essa turnê Dar uma porta Essa turnê Cara Talvez role Mais alguns shows Ainda não tem nada certo Certo mesmo Seu Natal E Fortaleza Mas talvez role Mais três shows Talvez A gente tá só esperando A confirmação Espero que role Se rolar É o resto Quase o restinho Do Nordeste A gente não Tem como dizer Que vai rolar Então Mas se rolar É mais três shows Lá no final do ano Espero que role A gente como banda Como banda Independente Que ainda é todo mundo Planetariado A gente tem que Se adaptar bastante Pra conseguir rodar Sabe Sempre que a gente Consegue encaixar A turnê Encaixar com os horários De todo mundo E isso meio que deixa Meio que inviabiliza Alguns rolês E tal E essa turnê Da Dead Fich É bem isso mesmo Tipo Se a gente Se a gente Tivesse mais tempo A gente ia conseguir Rodar mais Com os caras A gente tá fechando Tudo direitinho E vai conseguir Fazer o máximo De show possível Mas vai ser Roda Nordeste Vai ser só Nordeste Com eles Que já era Pra gente Já tá foda Era pra ter rolado Pelo menos Mais um Que é João Pessoa Só que Por conta Como o Negão Falou A gente É questão de tempo A gente Todo mundo Trabalha E tipo Tem dois Na banda Esquera CLT Bater ponto Tem que bater ponto Tem que bater ponto Tem patrão Tem chefe E tal É No quinta-feira Não rolou Entendeu A sexta-feira A gente já vai fazer Um esforço ainda Tipo Sai mais cedo E sábado Beleza Sábado dá pra encaixar Mas É como o Negão Falou A gente Tem que pagar as fotos Beleza Vamos lançar Vamos lançar um disco Novo Vamos tentar rodar O máximo possível Saltar alguns clipes Alguns trabalhos Então segue a gente Segue a gente No Spotify Segue a gente No Instagram Está fortalecido Pra caralho No nosso trabalho Acho que é isso Obrigado pela oportunidade Segue a Lembra No Instagram Dá uma força A gente está Num momento bem legal A gente está bem empolgado Com o que a gente está fazendo Muito obrigado Pela força mesmo É difícil Ter espaço Na mídia Esse tipo de som Então Valeu mesmo Obrigado Excepcional Valeu pessoal Obrigado Foi uma honra Tamo junto E um sucesso pra vocês Beleza A gente que agradece Tudo de novo pra nós Valeu Tchau